Oração da manhã e para todo dia 22 de outubro de 2024, São Miguel Arcanjo, Salmo 34, proteção para você e seus afetos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Benção Diária A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, e fique conosco para sempre, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, vamos saudar esta bela manhã de mais um dia que o Senhor nos concede. Iniciar o nosso dia orando nos coloque em uma sintonia de amor e gratidão. Nossa frase do dia é, e se quisermos progredir não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, de Mahatma Gandhi. Assim, devemos buscar renovação de atitudes mentais, cada vez mais positivas para alcançarmos nossos objetivos. Vamos agora fechar nossos olhos e pensar em todos os motivos que temos para agradecer a Deus, o alimento que nos sacia, o teto que nos protege, nossa família, amigos e trabalho. Desta forma conseguimos olhar com mais leveza e força para vencer todos os problemas que possam surgir, amém. Desta forma conseguimos olhar com mais leveza e força para vencer todos os problemas que possam surgir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e na minha família reinem sempre a Tua paz. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enche meu coração com o Teu amor infinito. Como São Francisco eu te peço, faz-me, Senhor, instrumento de Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, príncipe guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meu amor, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Neste instante, humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com seu poder divino, precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Assim seja. Amém. Abrir caminhos. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas a aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem, procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira, eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo, assim seja. Mantra do mês de outubro. Com coragem e confiança, eu me renovo a cada dia. Eu me conecto com minha essência, e permito que minha luz brilhe intensamente. Com equilíbrio e serenidade, sigo em frente, criando uma vida plena e cheia de significado. Assim seja. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre. Assim seja. Amém. Mandala são diagramas em círculos simbólicos que expressam atributos divinos em expressões visuais de cores e formas. Contemple a mandala por 55 segundos, ou mais se você puder, deixando seus olhos se fixarem em um ponto ou percorrer a mandala. Sua mente o conduzirá no que lhe for melhor, enquanto você recebe as vibrações harmônicas das formas e cores que acalmam sua mente e seu coração, aliviam o estresse, clareiam seus pensamentos, e fortalecem sua concentração, proporcionando saúde, equilíbrio, paz e harmonia, para você ter um dia maravilhoso e transmitir essa energia positiva aos seus afetos. Assim seja. Bênção para a proteção espiritual Senhor Deus, te apresentamos aqui todos as irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, pedimos por intercessão de São Miguel Arcanjo, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, protegendo a cada um de nós, nossa vida espiritual, material, nossos familiares e entes queridos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém. Nossos agradecimentos especiais, a todos que rezam conosco, e também ao apoio recebido com valeu demais, super chat e super stickers, que nos proporcionam levar cada vez mais conforto e orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro. Que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre, assim seja. Amém. Irmãs e irmãos. Juntos em oração somos mais fortes. Reze diariamente conosco a oração da manhã, a partir da meia-noite, e oração da noite, a partir das 18 horas. Que o Senhor te abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus entes queridos, agora e para sempre. Amém.